Música 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 Firme, ó Deus, está o meu coração Firme nas promessas do Senhor Eu continuo olhando para Ti E assim eu sei que posso prosseguir E mesmo quando eu chorar As minhas lágrimas serão Para regar a minha fé E consolar meu coração Pois o que chora aos pés da luz Lavando em nome de Jesus Alcançará de Ti, Senhor Misericórdia, graça e luz Vamos cantar! Meu Jesus maravilhoso És minha inspiração a prosseguir E mesmo quando tudo não vai bem Eu continuo olhando para Ti Pois sei que Tu tens o melhor pra mim Há um segredo no Teu coração Há um segredo no Teu coração Oh, dá-me forças pra continuar Guardando a promessa em oração Cante! Firme, ó Deus, está o meu coração Firme nas promessas do Senhor Eu continuo olhando para Ti E assim eu sei que posso prosseguir E mesmo quando eu chorar As minhas lágrimas serão Para regar a minha fé E consolar o meu coração Pois o que chora aos pés da cruz Lavando em nome de Jesus Alcançará de Ti, Senhor Misericórdia, graça e luz Aleluia! Aleluia! Legenda Adriana Zanotto